E que tal outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida? Você escolhe, a tristeza vai se matar Com uma dose de alegria, com você completando o meu dia Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado, o meu disco arranhado Daquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado, o meu disco arranhado Daquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Bora, um, dois, três e... E que tal outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida? Você escolhe... Peraí que eu tô fazendo uma bagunça ali no projeto Voltando... Peraí que eu tô fazendo uma bagunça ali no projeto